Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Brasília da solenidade de entrega do selo de boas práticas a usinas de cana-de-açúcar. 169 companhias do setor vão receber o selo criado para reconhecer as empresas pelas ações de melhoria nas condições de trabalho no cultivo manual da cana-de-açúcar. A repórter Carla Batier está no Palácio do Planalto e tem as informações. Bom dia, Carla. Olá, Malu. Bom dia. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a região centro-sul concentra 79% das usinas de cana-de-açúcar do país e quase 1 milhão de trabalhadores. O dia a dia nas lavouras, nos canaviais, muitas vezes é marcado por condições precárias e insalubres. Para melhorar as condições de quem depende dessa atividade para sustentar a família, foi fechado esse pacto nacional entre governo, usineiros e trabalhadores do setor. Esse diálogo começou em 2008 e evoluiu para o dia de hoje, com a criação do selo Empresa Compromissada, que vai ser entregue daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. A adesão a esse pacto é voluntária, mas ainda assim o governo espera que mais empresas façam parte desse acordo, porque acredita que ter o nome limpo na praça ajuda nos negócios. Malu, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do Palácio do Planalto. É com você aí no estúdio. Obrigada, Carla. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a solenidade de entrega do selo de boas práticas para usinas de cana-de-açúcar. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.